Abertura As drogas foram encontradas em encomendas que saíram do sul e sudeste do país e tinham destino à cidade de Manaus. Os 550 comprimidos de êxtase foram encontrados em três envelopes que vieram de Curitiba. Já 20 gramas de outro tipo de entorpecente veio de São Paulo. Quem realmente encontrou toda essa droga foi o agente canino Odin, que já é bastante conhecido por auxiliar a polícia, inclusive em grandes operações, em operações de grande porte. Ele já tem aí uma grande quantidade de entorpecente já farejado, inclusive. E essa droga que foi encontrada, ela foi encaminhada para a base da Receita Federal. O caso segue sendo investigado para justamente identificar a quem pertencia esses entorpecentes. Volto com você. Obrigado, Bárbara. Palmas aí para o Odin, meu amigo. Palmas. É isso aí. Agora eu só quero fazer uma observação seguinte. Se continuam tentando passar drogas via aérea, via correio, meu amigo, é porque algumas ainda passam despercebidas. Porque se não tivesse como, se não chegasse lá no destinatário, eles já teriam desistido. Mas vamos esperar aí que a Receita intensifique aí os seus trabalhos e continue por muitas operações dessa forma aí e com muitas apreensões. Luiz, meu amigo. Meu povo, 10h54 e olha só, meu povo, nessa última semana, a equipe do Namira foi visitar a delegacia especializada em crimes contra o idoso. E você vai conhecer como é feito o trabalho dessa especializada a partir de agora, aqui na tela do Namira. Pode soltar! Fala, meu povo. Hoje nós estamos aqui na delegacia especializada em crime contra o idoso, que fica localizado na Rua 23, aqui no Parque 10, mais conhecida na Rua do Comércio. Próxima feira, onde você vai poder ter acesso, não só saber como é que funciona o trabalho, mas, é claro, fazer as suas denúncias. Eu estou aqui ao lado da delegada Andréa Nascimento e ela quer atitular aqui, doutora, muita gente não sabe como proceder no crime contra o idoso, não sabe nem como é procurar a delegacia especializada, mas conta para a gente como é que é feito o trabalho de vocês, como é que vocês fazem esse trabalho de apuração para ver como é que são realizados esse tipo de crime e, é claro, ajudar a elucidar os casos. Perfeitamente. O trabalho da polícia, ele inicia com algum tipo de denúncia. Geralmente, através do boletim de ocorrência, que é registrado aqui na própria delegacia especializada ou em qualquer outro distrito policial. Muitas vezes, esses outros registros, eles são encaminhados aqui para a delegacia para que nós possamos adotar as providências cabíveis, que vai desde a instauração do procedimento necessário, que seria o inquérito policial ou o TCO, para se apurar ali a prática dos crimes cometidos contra o idoso, como também o apoio psicossocial, que é feito pelo CIPDI, que é o nosso Centro de Proteção de Defesa da Pessoa Idosa, onde há atuação das nossas profissionais de psicologia e serviço social também. Agora, como é que é alguém que sabe quem é vítima ou que é vítima, como proceder numa situação como essa? É importante realizar a denúncia. Como eu disse anteriormente, a denúncia pode ser feita diretamente aqui na delegacia, através do registro de boletim de ocorrência, mas existem também as possibilidades de se registrar anonimamente. Quando aquele noticiante não quer se envolver, ele não quer dizer de onde vem aquela denúncia, então ele pode fazer na delegacia também através de um preenchimento de formulário ou através dos discos de denúncias, que tem o 181, que é o Disco de Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, e o Disco 100. Agora, a gente conversando, muitas pessoas imaginam que o crime contra o idoso não é um crime tão comum, mas na verdade que com acesso à informação, acesso à internet, as pessoas têm tomado coragem para denunciar. Diante disso, doutora, quantos casos mais ou menos foram registrados no ano de 2019? E também, esse ano já há um número surpreendente? Sim, com certeza. No ano de 2019, nós tivemos aproximadamente, somente na delegacia especializada, em média, 2 mil boletins de ocorrência registrados. E esse ano, no mês de janeiro, 300 boletins de ocorrência. E o que nós percebemos é que esse índice vem aumentando. Isso significa não só que o crime está aumentando, não significa especificamente que há uma evolução aí no crime, mas que as pessoas estão conhecendo a lei, principalmente estão conhecendo o Estatuto do Idoso, que é uma lei específica de proteção à pessoa idosa, e estão denunciando. Não só a própria vítima, mas também familiares, vizinhos, pessoas que conhecem aquela situação e se encorajam em vir denunciar. Agora, doutora, além do trabalho que vocês já fazem como especializada, tem algum trabalho social que vocês realizam com as vítimas desse tipo de crime? Como é que é que funciona? O trabalho para se combater, para se prevenir a violência contra a pessoa idosa é preciso ser feito de forma conjunta. Então, nós temos uma rede de proteção. A delegacia instaura o procedimento criminal, o CIPDI, que é o centro de proteção, vai fazer esse amparo psicossocial ao idoso e os encaminhamentos necessários. Por exemplo, se esse idoso precisa ser encaminhado para a defensoria pública, a família como um todo, para fazer um acordo de assistência, para se estabelecer uma curatela quando se trata de idosos que não têm mais lucidez, não possuem mais a sua lucidez preservada. Então, há esses encaminhamentos também, assim como também encaminhamentos médicos, encaminhamentos para se retirar, para se tirar o RG do idoso, e várias outras situações que ele esteja passando e que precise ser encaminhado. Agora, doutora, qual é o recado que a senhora deixa para algum idoso que esteja nos assistindo aí e esteja passando por esse tipo de abuso ou tipo de crimes como esse? Denunciar. A denúncia é sempre o caminho da libertação de qualquer tipo de crime. Hoje, o idoso precisa ter conhecimento de que existe uma lei que o protege, que é o Estatuto do Idoso, e que existe todo um trabalho especializado, de delegacia especializada, de defensoria pública especializada, um atendimento psicossocial e uma rede de proteção para ampará-lo e ajudá-lo a sair dessa situação de violência, dessa situação de conflito, muitas vezes conflitos familiares. Tá certo, então. Muito obrigado, doutora. E olha só, então os canais de denúncias para você estar entrando em contato com a especializada é pelo DISC 181, você será encaminhado para cá. E fica aqui o recado da doutora, não deixe de denunciar, porque a partir daí você, com certeza, vai estar recebendo todo o amparo necessário para você não mais ser vítima desse tipo de crime e, é claro, ter ajuda para poder sair desse tipo de situação. Tá certo. Então, olha só, gente, uma matéria de prestação de serviço para você que está aí do outro lado, para você conhecer o trabalho da Delegacia do Idoso, que tem sido muito operante. E, é claro, a gente deseja sucesso para a doutora Andréia, nascimento para toda a equipe lá de investigação. Meu povo, 11 horas. A gente vai ter que ir já, infelizmente, mas antes, quero deixar o meu abraço aqui ao pastor Zacarias, o pastor Altair e a pastora Lindete, que me assistem todos os dias e todo domingo lá na igreja. Eles falam, Luiz, eu te assisto todo dia, tu não falou nada para mim? Eu deixo aqui o meu abraço, tá certo, meu povo? Pastor Zacarias. Pastor Zacarias, pastor Altair e pastora Lindete. É um monte de amigo nosso aqui do programa Na Mira. Também vou mandar um abraço para eles. Pode mandar. E ore por nós, pastor. Com certeza. Mas antes de eu mandar um beijo também para minha mãe. Antes não, vou mandar um beijo logo. Minha mãe e para a concha. Beijos. Agora eu queria mandar uma mensagem relacionada ao caso do julgamento de amanhã do pai da criança, que nós acabamos de falar aqui. Aos jurados, procure, já que se tiverem dúvida, procure orientação. Minha mãe e divina, meus amigos, para que não cometa nenhuma injustiça e que realmente prevaleça a justiça. É isso que a gente quer aqui. Injustiça não, justiça sim.